Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo sobre mitos e práticas erradas que podem contribuir para um comportamento errado no seu campo. Errado, negativo, comportamento que não necessariamente você quer. Hoje a gente vai falar sobre um tema super comum que acaba sendo praticamente 100% das pessoas que eu atendo tem um problema básico que é a questão do cachorro dentro de casa. Raquel, meu cachorro não para quieto. Raquel, meu cachorro não me deixa jantar. Ele não me deixa assistir televisão. Ele não me deixa assistir um filme. Eu não posso receber visitas. Meu cachorro tá sempre agitado. Muita gente tende a interpretar isso única e exclusivamente de novo apenas com a questão da atividade física. Ah, meu cachorro é assim e fica agitado demais dentro de casa porque eu não saio o suficiente, ou porque eu não brinquei com ele o suficiente, ou porque eu não fiz atividade física o suficiente. Seja como for. Eu acho que, de novo, é importante vocês prestarem atenção nos hábitos domésticos que vocês têm com seus cães. Vocês podem ver que eu faço muitos vídeos teóricos. Eu falo bastante pra vocês, pessoas, seres humanos que estão do outro lado aí dessa tela. E às vezes até algumas pessoas me perguntam, ah, Raquel, por que você não põe mais vídeos na prática? A resposta é simples. Eu até poderia colocar mais vídeos na prática e eu tento colocar mais no Instagram até do que aqui. Porque o ponto principal da correção e do ajuste de uma relação equilibrada com o cachorro tá justamente aqui, entre nós, seres humanos. É muito importante que a gente aprenda as práticas corretas. Enquanto a gente não se corrigir, enquanto a gente não ajustar os nossos hábitos e a forma como a gente se relaciona com nossos cães, toda e qualquer prática, além disso, vai ser apenas complementar e não necessariamente vai resolver o problema de vocês. Então, essa questão dos cães dentro de casa e como e por que muitos cães dentro de casa têm uma dinâmica meio caótica, estão sempre circulando de um lado pro outro, estão sempre agitados, estão sempre em cima das pessoas, acabam criando aquela relação sufocante, onde o cachorro tá em cima de você o tempo inteiro. Tem gente que nem consegue ir no banheiro sem o cachorro ir atrás. Por que que isso acontece? Isso não acontece só porque o seu cachorro não tem atividade física, tá? De novo, vou refrisar mais uma vez. Não é que eu sou contra a atividade física, pelo contrário, eu sou super a favor, advogo pela atividade física em todos os meus vídeos. Porém, um dos grandes erros que as pessoas cometem é o superestímulo dos cachorros na presença delas. O que que isso significa? As pessoas chegam em casa e conversam com o cachorro, falam com o cachorro, pegam no cachorro, abraçam o cachorro. Isso acaba virando uma constante. A gente esquece que os cachorros também precisam do espaço deles, não só físico, mas psicológico. O que que isso significa? A gente, como ser humano, precisa aprender a existir ao redor dos cães. Quem assiste meus vídeos sempre, sabe que eu sempre uso esse termo. Os cães tem que aprender a existir ao redor de pessoas, mas nós também precisamos aprender a existir ao redor dos cães. Os cães aprendem a relacionar você, ser humano, como agitação, recriação, brincadeira, excitação, porque é isso que você demonstra pra eles. É assim que você cria a sua relação com o seu cachorro. Você acaba representando justamente o que você não quer. E você quer, às vezes, ter um momento de afeto, de carinho com o seu cachorro e conversar um pouco e brincar com ele, mas daqui a 15, 20 minutos você quer sentar e ler um livro, ou você quer sentar no seu escritório e trabalhar durante uma hora. Só que o seu cachorro não consegue entender essa diferença. Por quê? Porque talvez, de forma inconsciente, você esteja o tempo inteiro estimulando o seu cachorro. Às vezes você fala demais com o seu cachorro, às vezes você pega demais no seu cachorro, às vezes você faz questão, porque você interpreta isso como um ser humano um pouco mais carente. Você gosta dessa sensação de saber que o seu cachorro não pode ficar sem você um minuto, que se você for no banheiro ele vai querer entrar também. Então isso envolve muito a questão de psicologia humana. E a gente não sabe muito como separar as coisas, principalmente quando a gente vive com animais. Dentro de casa, gente, eu não tô dizendo que vocês têm que ser 100% indiferentes com os cães de vocês, mas existe uma relação diferente que tem que ser aplicada aí. Eu gosto de usar bastante o termo engajamento de valor. E o que significa o engajamento de valor? Quando você engaja, quando eu falo engajar, o que significa engajar? É você iniciar uma atividade, é você dedicar a sua energia àquela atividade específica em si. Então engajar com o seu cachorro significa, eu vou fazer alguma coisa com ele. O que você vai fazer com o seu cachorro? É de fato produtivo? Ou você, o seu cachorro é muito, eu vejo isso de forma muito comum, tá? Às vezes você chega na casa de alguém, o cachorro tá quieto. Só o fato de você chegar na casa da pessoa, a pessoa já faz, Fulano, olha quem chegou, venha falar com ele, olha que lindo ele é. Você já está engajando, o cachorro estava quieto no espaço dele. Você fez questão de mostrar pro seu cachorro que a visita chegou, sabendo que o seu cachorro já sabe que a visita tá ali. Você faz questão de fazer com que a pessoa engaje com o seu cachorro também. Aí o cachorro vem, todo mundo pega no cachorro, todo mundo agita o cachorro, só que daqui a 10 minutos vocês querem conversar. Só que aí o cachorro já tá agitado, ele tá circulando entre vocês. E quanto mais ele circula, o que é que vocês fazem? Vocês continuam pegando nele? Um chama daqui, um chama dali. Isso, gente, é a pior coisa que vocês podem fazer com o cachorro dentro de casa. E principalmente no cenário urbano, tá? Eu, de novo, sou uma pessoa muito realista na questão de treinamento em cenários urbanos. Eu sei que muita gente tem uma vida corrida e muitos cães acabam ficando bastante tempo sozinhos. E não é só a questão do estar sozinho, é como ele está quando vocês estão presentes. O meu grande objetivo é fazer com que os cães tenham uma vida mais completa. O que eu quero dizer com completa é que eu quero que eles façam parte da vida urbana de vocês. Mesmo sabendo que a vida urbana é uma vida limitada até pra nós mesmos. Mas saber receber visitas em casa é uma arte que poucos cachorros sabem fazer. Então a gente tende a engajar demais com os cachorros, estimular demais os cachorros dentro de casa. E mesmo quando não tem visita, às vezes você chega em casa do trabalho, você faz uma super festa pro seu cachorro, e você fica conversando com ele, e você põe ele no sofá, e você brinca, e você agita, porque você acha que ele ficou sozinho o dia inteiro, e é isso que ele precisa. E na verdade não é. Quando você cria esse hábito, todos os dias, você vai todos os dias estar treinando o seu cachorro pra ser super agitado e super excitado dentro de casa, quando na verdade não é isso que você quer. Qual que é o meu ponto? Meu ponto é aprendam a existir ao redor dos seus cães. Aprendam a dar espaço pra eles. Deixar o seu cachorro relaxar. Os cachorros num ambiente correto, quando eles não tem tanto estímulo, eles relaxam. E todo mundo num centro urbano, todo mundo que vive a vida que a gente vive aqui todo dia, A gente sabe o quanto é valioso ter um momento de descanso na sua casa. Você teve um dia cheio, você quer descansar, e mesmo que você não tenha, sossego é muito importante. Existem momentos certos pra engajamento de valor. Se você tiver uma rotina bacana, você vai ter a oportunidade de fazer caminhadas estruturadas com o seu cão no dia a dia, você vai ter a oportunidade de fazer treinos diários com o seu cão no dia a dia, dentro do seu próprio apartamento, se você quiser. Você vai ter a oportunidade de fazer tudo isso, mas não esqueça de prover momentos de calma. Esses momentos de calma dependem de você. Às vezes, eu conheço alguns cães que têm esse hábito há anos, são cachorros extremamente estressados, agitados, nervosos, ficam circulando o tempo inteiro, não conseguem relaxar. Isso é prática diária. Comece praticando, especificando o lugar, o exercício do place que eu falo sempre. Defina um lugar onde o seu cão pode relaxar, dentro da sua casa. Use uma caminha, um colchonetezinho, um espaço confortável. Que ele fique no mesmo ambiente que você. Eu não tô falando pra você separar o seu cachorro de você, não. Coloque ele no mesmo ambiente que você está. Mas permita que ele relaxe, crie esse hábito. No início, use a guia, direcione ele pra esse espaço e faça desse espaço um templo de relaxamento. Quando ele estiver lá, não vá lá colocar a mão nele, não vá lá passar a mão nele, não vá lá beijar e conversar e chamar ele. Deixe ele relaxar. Se imagine numa situação que é o seguinte, você tá cansada, você tá com dor de cabeça, você deita no seu quarto pra deitar e alguém vai lá a cada cinco minutos e chama você. Fulano, venha cá, como é que você tá? E não sei o quê. Começa a conversar com você quando, na verdade, o que você precisa é de descansa, de sossego mental, tá? É relaxar, é estar no ambiente de forma relaxada. Então, aprendam a praticar um pouco disso. Isso exclui os treinos? De forma nenhuma, é só mais um pedaço do quebra-cabeça. Acho que todos os vídeos que eu dou pra vocês são oportunidades de vocês absorverem um pouquinho de cada conceito e às vezes de forma separada pra que vocês entendam exatamente o poder disso. Quando as pessoas falam pra vocês que vocês têm que chegar em casa e ignorar um pouco seus cachorros, isso não é só quando vocês chegam em casa. É lógico que quando você chega em casa, você não pode super potencializar a presença dos seus cães. Mas isso não significa que meia hora depois você vai fazer isso. Você tem que aprender a existir de uma forma mais equilibrada e mais tranquila. Se o seu cachorro vê você como elemento de excitação e adrenalina e excitação o tempo inteiro, é exatamente isso que você vai representar em todo e qualquer momento que você estiver em casa com ele, tá? Então, crie bons hábitos. Seu cachorro não precisa estar comportado só quando ele está longe de você. Ou ele não precisa estar exausto todos os dias pra ele deitar e relaxar. Muitas vezes ele poderia fazer isso tranquilamente no dia de chuva que ele não saiu. É só você permitir, tá? Então, reduza um pouco. Existir com cães, isso não vale só pra cachorro, isso vale pra qualquer animal. Todo mundo que convive com animal sabe que se você deixar, se você permitir, você relaxa com esses animais ao seu redor com muito mais tranquilidade. Vocês podem ver um exemplo disso, é quando pessoas fazem safários, vão pra África fazer aqueles safários de carro aberto. Qual que é a regra número um? Não engajar com os animais selvagens. Por quê? Você não quer despertar uma excitação, uma adrenalina num predador que pode matar você. Então, de novo, é um paralelo extremo, mas é importante que eu acho legal vocês perceberem que cães continuam sendo animais, apesar de viverem com a gente. Eles têm muitas características típicas de outras espécies também. E isso é geral, isso vale como uma questão, uma lição, na verdade, de respeito. Se a gente aprender a respeitar o espaço deles, com certeza a gente vai conseguir viver melhor com eles. E essa é uma orientação simples, é fácil de se aplicar. É só a gente deixar um pouco de lado a questão pessoal de querer se sentir amado o tempo inteiro e querer ter o cachorro em cima de você o tempo inteiro, que isso é pra você, tá? Isso não faz bem pro seu animal, ele vai ser um cachorro muito mais calmo e tranquilo se você viver uma relação equilibrada. Esteja com ele, esteja no ambiente com ele, se não precisa engajar com ele o tempo inteiro, tá bom? Com certeza vocês vão ter um resultado bem melhor assim. Advogue pelo seu cão, pelo espaço de descanso dele, principalmente com pessoas estranhas na sua casa. Tenha certeza de manter e praticar isso de forma consistente ao longo da vida. Com certeza vocês vão ter cães bem mais calmos, bem mais tranquilos e facilmente incluíveis na vida social de vocês. Cães que praticam isso dentro de casa tem muito mais chance de praticar isso num café, numa padaria, na casa de um amigo ou em qualquer ambiente social, porque isso é prática diária, isso vira hábito, tá bom? Mas pra isso se materializar, é preciso que vocês entendam esse conceito e permita que esse momento aconteça, tá? De novo, relembrando, engajamento e estímulo demais não é legal. Então engajamento de valor no momento certo, uma boa rotina definida com atividades físicas, psicológicas e relaxamento também. Tá bom, pessoal? Pense em tudo isso, equilibre a relação de vocês com seus cães. Se vocês tiverem dúvidas em relação a esse conceito, por favor, deixem aqui nos comentários que eu faço o meu melhor pra responder pra todos vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.